O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é o órgão responsável por fiscalizar os gastos do poder público estadual e também dos municípios que integram o Estado de São Paulo. Mas você sabia que é possível ver no site do TCE quanto custa para cada um de nós a Câmara Municipal da nossa cidade? É isso que vamos descobrir hoje. Você sabe quanto as pessoas pagam por ano para manter os vereadores e a Câmara de um município? Não tenho essa informação. Quantas pessoas pagam, eu não sei. Não estou por dentro disso não. E você sabe como descobrir esse valor exato? Pesquisando? Não tenho a mínima ideia. Ah, eu nem imagino. Vamos ver mais de perto como funciona o mapa das Câmaras do TCE de São Paulo. Para contribuir com a transparência dos gastos públicos dos municípios do Estado de São Paulo, o TCE disponibiliza na internet o painel Mapa das Câmaras para todos os cidadãos. Nesse site, você pode descobrir o número de habitantes e o número de vereadores de seu município, o orçamento total que sua cidade destina à Câmara Municipal e quanto cada habitante está gastando por ano para manter seus vereadores. É possível também comparar os gastos entre duas ou mais cidades. Por exemplo, a Câmara Municipal de uma cidade com menos de mil habitantes pode custar mais caro para os seus cidadãos do que a Câmara de uma cidade com mais de um milhão de habitantes. Além disso, o portal exibe dados e gráficos que mostram o ranking das cidades que mais gastam e das que menos gastam com o legislativo em todo o Estado. Para consultar o mapa das Câmaras, basta acessar o site tce.sp.gov.br Agora eu sei um pouco mais sobre o Mapa das Câmaras do TCE de São Paulo. E você também. Até a próxima. Tchau.